11h56, funcionário de siderúrgica morre soterrado por minério em Pará de Minas Homem de 51 anos trabalhava no local onde o produto é colocado para ser encaminhado à esteira Segundo o corpo de bombeiro, o local apresentava riscos de soterramento E a notícia que repercutiu o centro-oeste de Minas e Formiga Homem agredido por seis pessoas no cinto de Formiga Três suspeitos são localizados Segundo a polícia militar, a agressão teria ocorrido por motivos fúteis Vígima foi encaminhada em estado grave para hospital Após denúncia, a polícia militar apreende tabletes de maconha em Pará de Minas Um rapaz de 18 anos e um adolescente de 16 anos foram detidos na ocorrência registrada neste domingo Dupla é detida com mais de 40 porções de maconha em Divinópolis As notícias do centro-oeste de Minas voltam amanhã a partir das 11h da noite no programa Apito Final Agora as notícias do sul de Minas, 11h57 O programa Apito Final, as notícias e informações Que tem um oferecimento todo especial de bombonieri.doce A sorte mais perto de você Com o certificado de contribuição Super Minas Cap Já são 23 prêmios 271 mil e 500 já entregue Venha você ser o próximo contemplado Essa semana 10 reais Muitos carros, dinheiro, moto E também muitos giraminas, 11h58 As notícias do sul de Minas chegando Prefeituras confirmam nove novas mortes por Covid-19 no sul de Minas Passos, Três Corações e Varginha registraram duas mortes em cada cidade Alfenas, Extremas e São Sebastião do Praíso também confirmaram óbitos Em Guaxupé, Prefeitura disponibiliza auxílio de 300 reais para famílias em vulnerabilidade Medida vai durar por seis meses De acordo com a administração municipal Câmara aprovou o projeto que deve beneficiar 1.650 famílias na cidade Em Poços de Caldas Prefeitura disponibiliza andamento da vacinação contra Covid-19 Na pandemia, micro e pequenas empresas conseguiram gerar empregos Vice e prefeito rompem parceria Polícia em Três Corações Veja maiores detalhes no portal G1 Você pode estar acompanhando Bandidos fazem família de gerente da Caixa Refém durante o assalto em Muzambinho Radares começam a multar na próxima semana Quem estiver acima de 40 quilômetros em Avenida de Pousa Alegre Prefeito polemiza em Minas Gerais ao chamar Bolsonaro de piscopata E fazer analogia ao autismo Fala do prefeito de Alfenas foi dita Durante uma entrevista A uma rádio no dia 23 de janeiro E revoltou mães e pais de filhos autistas Com o apresentador Marcos Mion Então a notícia de momento aqui no G1 Você pode estar acompanhando Prefeito polemiza em Minas Gerais ao chamar Bolsonaro de piscopata e fazer analogia ao autismo Felipe Conceição e Comissão Técnica Começam nesta segunda-feira os trabalhos no Cruzeiro Apesar de folga na tabela sábado e domingo Foram dias de treinos para o Atlético Mineiro Caldeiro empata jogo treino com Atibaia Em 1x1 no interior de São Paulo Boa Esporte vence Santa Ritense Com vários jogadores recém-contratados Homem é preso por espancar e matar cachorra Em Pouso Alegre, Minas Gerais Profissionais de saúde são homenageados em escola de passos Cidades da região retornam com as aulas presenciais na forma híbrida Parceria política é rompida entre vice atual prefeito em Três Corações Três pessoas são presas durante a operação contra tráfico de drogas Em postos de cauda Segundo a Polícia Militar foram apreendidos cerca de 4,5 mil em dinheiro Suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade As informações e as notícias que voltam no apito final No próximo programa a partir das 11 da noite Alô, Gansela, é com você É isso aí